Fala minha tropa, peguei o celular de Rian aqui parceiro, que o cara da Luva de Predeiro tá no clipe de Rian, parceiro, Revoada 3, Zerem o Game, Rian o melhor do mundo, junto com o Luva de Predeiro, ninguém aguenta não pai, receba, graças a Deus pai, Rian o melhor do mundo. É isso aí família, hoje vamos parar a net aí, certo? Clipe Revoada 3, aguarde aí sua presença ilustre no bagulho, acompanha todos os stories, já ativa as notificações aí fio, que hoje vai parar a net aqui, o Gordiu parou tudo, esquece. Oi meus amores, eu tô aqui no clipe Revoada, participando, muitas novidades, muita gente, acompanha aqui, assistam, que tem muita novidade, do MC Rian, é o terceiro clipe hein. Rapaziada, eu achava que eu tinha mulher na mansão, mas aqui tem umas 27 mina, Revoada 3, vai parar a internet, só Elite, chegamos hein, chegamos Elisa. O Luva tá ali em cima, vocês querem me apresentar a Elisa. Vou te apresentar uma amiga ali pai, chega aí, chega, chega, parceira nossa ali, chega. Por aqui ó, por aqui ó, por aqui ó, por aqui ó, aí Luvinha, ó o cara, o homem, o homem gol, a cara do Luba. Apresentar uma parceira aí com o Luvinha, mesma fita, tá vendo ó. E aí Rian, cadê Rian? Grava pra mim aqui alguém. Eu te mando aqui ó, eu te mando aqui ó. Cheguei agora, agora eu vou te apresentar a deusa. Aí, faz essa daqui. Olha lá, olha lá. A deusa, a deputada federal, a melhor. Sim pai, receba. Receba pai. A mulher bebê, acredita. Já ouviu falar da Elisa? Conhece o meu estado, Rio de Janeiro? Não, o que? Conhece? Gosta da minha cidade? Filé. Sabe falar igual cariocas? Sei não mano, é aprovada. Então eu te ensino. Sim também. Tá aprovada Luvinha? Dá meu que, aprovadíssima pai. Golaço, receba. Quebre a pedra, mas não ligo não. Obrigado meu Deus. Sim, pai do filho do Espírito Santo. Todo mundo dizendo aí, eu fico bravo agora. Todo mundo dizendo aí, ele não faz nada. Faz um golaço como esse. Obrigado meu Deus. Pai do filho do Espírito Santo. Sim, eu sou do Brasil e pronto. Obrigado meu Deus. Receba, caraca. Não vai pra câmera, não vai pra câmera. Não vai pra câmera. Olha aqui ó. Isso. Vai ter espiro. Eu não tô desse. Sim. Eu sou o rei da McDonald's. O pai da McDonald's. Eu quero dar dúvida pra eles. Sempre eu disse que eu era o melhor do mundo. Desde o começo do vídeo. Receba, faz um meio pai. E vem bomba aí. Um dos maiores do mundo. Sim, graças a Deus. Os brasileiros são os melhores do mundo. Quem quiser bater de frente pai. Fala minha tropa. Peguei o celular de Rian aqui, parceiro. Que o cara da Luva de Predeiro tá no clipe de Rian, parceiro. Revoada 3. Zero é meu game. Rian, o melhor do mundo. Junto com o Luva de Predeiro. Ninguém aguenta não, pai. Receba, graças a Deus, pai. Rian, o melhor do mundo. A mulher, bebê. Acredita. Já ouviu falar da Elisa? Já. Conhece o meu estado, Rio de Janeiro? Não, o quê? Conhece? É. Gosta da minha cidade? Filé. Agora, agora eu vou te apresentar a deusa. Olha aí. Olha lá, olha lá. A deusa, a deusada federal, a melhor. Sim, pai. Receba. Receba, pai. A mulher, bebê, acredita. Já ouviu falar da Elisa? Conhece o meu estado, Rio de Janeiro? Não, o quê? Conhece? Gosta da minha cidade? Filé. Então as cariocas são aprovadas? Não, mano. Aprovadas. Sabe falar é bom cariocas? Sim, não. É aprovada. Então eu te ensino. Não, não. Tá aprovada, Lu? Ah, não, tá aprovada.